Como é que a gente pode ser cobrado de campo elétrico uniforme no Enem? A grande ideia é o seguinte, você tem que lembrar que quando a gente fala de campo elétrico, a gente está falando de uma grandeza vetorial. Logo, o modo, a direção e o sentido vão fazer a diferença. Se ele é uniforme, ele não basta ter sempre o mesmo modo, ele também tem que ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Ele tem que ter as mesmas características em qualquer situação, em qualquer região do espaço, em qualquer instante de tempo que a gente esteja pegando. Tudo bem? E aí, o que você tem que lembrar? Quando eu pego uma partícula carregada e coloco ela no campo elétrico, ela vai sofrer uma força elétrica, ela vai ter uma interação com esse campo. E qual é o barato dessa interação? É que dependendo do sinal, ela pode se deslocar num sentido ou no outro. Se a partícula que você coloca no campo elétrico for positiva, ela sempre vai andar e ela vai sofrer a força querendo fazer com que ela se mexa no sentido do campo elétrico, a favor do campo elétrico. Quando a gente pega uma partícula negativa e coloca no campo elétrico, ela sofre uma força querendo andar, só que no sentido contrário, no sentido oposto ao campo elétrico. Então, sempre que a gente tiver uma partícula, a gente tem que ficar atento ao sinal. Se ela é positiva, a força é a favor. Se ela é negativa, a força é contra o campo elétrico. Se for uma partícula neutra, ela não vai sofrer interação, porque o módulo da carga delas e a força que ela sofre também vai ser zero. Tudo bem? Como é que pode aparecer um exemplo disso, uma cobrança disso para a gente no Enem? A gente pode ver o seguinte. Quando uma partícula carregada penetra com velocidade V0, numa região onde existe um campo elétrico uniforme, ela descreve uma trajetória parabólica expressa por Y igual a Kx². Aí, eu fiz aqui um desenho mais ou menos para a gente perceber. A nossa partícula entrando no campo elétrico, e aí, no caso, as parábolas de movimento que a gente pode pensar que ela vai ter. O íon negativo é uma partícula elementar com carga elétrica do elétron, mas sua massa é cerca de 280 vezes maior do que a massa do elétron, ou seja, tem a mesma carga, só que tem muito mais massa. Ele é mais pesadão, ele é mais difícil de entrar em movimento. O gráfico que melhor representa as trajetórias de um elétron é e de um íon negativo π, que penetram com a mesma velocidade inicial na região do campo elétrico uniforme da figura E. Então, os dois são negativos. Se os dois são negativos, os dois farão trajetórias opostas ao campo elétrico. Parábolas, no caso, com concavidade para cima. Qual que vai subir primeiro? Pensa o seguinte, a gente tem uma força atuando sobre dois objetos. E aí, lembrando da segunda lei de Newton, lembra do F igual a Na? Quanto maior a massa, menor tem de aceleração. Logo, o elétron, que é o cara que mais leve que a gente tem aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai subir mais rápido. O nosso íon, que é 280 vezes mais pesado, tem mais massa, ele vai demorar mais a subir, a inércia de movimento é maior. Então, ele vai demorar mais até conseguir chegar lá em cima. Então, o elétron desvia primeiro, o íon desvia depois. Com isso, a gente percebe que a resposta é a letra A.